Música Olha meus amigos telespectadores, olha só a multidão que se encontra aqui na avenida, aqui na rua Joaquim Nambuco Mais de 30 mil pessoas perante aí, com tais da polícia militar, mais de um quilômetro e meio de gente Pra daqui a pouquinho a banda municipal Santos começar a grande festa do Carnambuco O 15º Carnambuco, o programa Pequente Show está aqui pra mostrar os melhores momentos aí deste grande evento aqui do Alto da Conceição Realmente todos estão de parabéns e a prefeitura também por acreditar nesse projeto aí do Carnambuco 2015 Com apoio todo especial da Pão Nosso, Pão Nosso em Cada Dia, Contrel, realiza sonhos 3062, 394 Também por conta do supermercado do Queiroz, do bairro Aeroporto, alô meu amigo Danilo, também está presente neste grande evento E Barraca da Lua, a estrela principal é você lá na praia de Canoa Quebrada, lá no meu Ceará A gente volta já já com mais imagens pra você aqui do 15º Carnambuco 1 A gente volta já com mais em pandemia e Sicilia, re Bronsua, combinada com as passas Gerais, que as pautas irem mais Park, 5 brasa, 0,50 do Rio de Janeiro,퍼рас Olha, Benjamim, estou aqui com o presidente da casa, Jório Nogueira, o presidente da Câmara Municipal de Mossoró. Jório, se eu não me engano, é a quinta vez que eu encontro você no Carnambuco, sempre prestigiando. Aqui é a minha terra, é onde as pessoas reconhecem o meu trabalho, então eu tenho que prestigiar a minha terra, prestigiar o Carnaval de Mossoró. Então, para mim, Pequente, é uma grande satisfação de estar na minha terrinha, de Santa Luzia. O ano letivo já começou esse ano, já começou o ano letivo, ou em março que começam os trabalhos da Câmara Municipal? Nós estamos, acabou já o recesso, no dia 15, a partir de sexta-feira teremos a leitura do prefeito, Câmara Municipal voltando com gosto de gás. Inclusive, estamos criando, inclusive eu estou lançando, a Câmara quer ouvir você. É para interagir mais com o povo, o povo possa ficar mais próximo à Câmara Municipal. Jório, a gente está no ar, na terra e no mar, lá em cima o drone do Pequente também fazendo a cobertura aqui de todos os eventos em Mossoró. Pequente, você traz sempre algo novo, né? Isso mostra que você é uma pessoa muito atuante, muito criativa, você sempre cria alguma coisa. Então, eu quero parabenizar esse trabalho, através do seu programa, que Jesus abençoe e que dê muitos anos de vida, e esse 2015, você possa fazer cada dia mais sucesso. Sucesso! Municipal Santos, e a galera, como é que está aí o pique da galera para o showzão aí, para mais de 40 mil pessoas aqui na Avenida? Adrenalina mil, é um prazer imenso estar aqui fechando com chave de ouro, esse carnaval que é uma realidade, é sucesso, 15º ano de Carnavouco, primeiro ano de Municipal, bicho vai pegar aí na Avenida Pequente. Ô Municipal, você que toca em grandes eventos, como é que você vê? Mossoró, começa o carnaval ou encerra o carnaval? Mossoró começa, encerra, e aqui foi onde toda a minha história começou no Rio Grande do Norte, é um prazer imenso estar sempre de volta nessa cidade, a cidade onde toda a minha história aconteceu aqui, para mim é uma satisfação imensa, não tem preço, não se paga. Eu quero desejar boa sorte para você, sucesso, você se pular em cima, que bota a galera para dançar aqui no Carnambuco. Com certeza, estamos juntos e misturados, o bicho vai pegar e a cobra vai fumar. Com certeza, estamos juntos e misturados, o bicho vai pegar os templos, Hann Tzv. Música 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 Música